Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao super programa que vai lá no canal todos os dias às 6 horas da tarde e se você não quer perder conteúdo sim de motor aqui na retífica, se inscreve aqui agora no canal, já dá um like pra fortalecer seu like é muito importante e ativa os sininhos pra receber as notificações, beleza? Tô aqui com o Jairinho, fala Jairinho, beleza? E aí galera, beleza? Hoje não será Jairão, hoje será Jairinho, o Jairão precisava sair, tava ocupado, cheio de coisa pra fazer E aí o Jairinho falou, meu pai não tá aqui, eu falei, mas pô, ninguém melhor que o filho, velho O filho é aquele que aprendeu e tá desenvolvendo as lasanhas novas Em alguns pontos eu não tenho o olho tão treinado, principalmente na parte de diagnóstico, mas a gente tenta Se a gente não tem no olho, a ferramenta tá aqui, certo? A ferramenta tá aqui Então beleza, Jairão saiu, vocês assistiram o vídeo do Boi, né? Do primeiro vídeo do motor, onde a gente viu que realmente tinha um problema no motor, que tava de retífica Aí o Boi falou, meu, motor fora, vou gastar pra fazer o motor? O motor, achou um motor por mil e duzentos reais É, esse foi até um toque, a gente discutiu muito com ele numa das lives que a gente foi Mano, pelo amor de Deus, arranca aquele milzinho e põe um teu cinco, que isso aqui é um puta de um motor Porque ele já tem a turbina pra esse motor lá, porque aquela turbina ficou grande pro motor dele E meu, esse motor é muito parrudo, velho, esse motor rende bem Olha, galera, eu já andei nele aspirado num 106 também Olha, vou te falar, eu fiquei com vontade de comprar um Exato, então o Boi vai realizar o meu sonho e o do Jairinho agora Colocando esse motor 1.6 lá, a gente vai gravar aqui agora a desmontagem desse motor Esse motor tem algumas coisas que a gente já notou aqui, ó Provavelmente foi de um carro que pegou fogo, tá vendo? Exatamente A tampa de válvula aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui Tem uns derretidos Tem uns derretidos aqui, ó Até aqui, ó, na parte de óleo Exatamente, a tampa do óleo aqui também tem Né, as bobinas parece que estão boas É, parece que não tem nada demais Não tem nada demais, ela tem um comida, acho que aqui, né, ó É, uma travinha, alguma coisa está quebrada Já foi retificado anteriormente, ó Como é que você sabe? Olha, isso aqui provavelmente é uma marca de retífico, ó Deve ter sido PP, não sei se é o nome da retífico ou de quem retificou Mas provavelmente foi retificado no dia 12 de 8 de 2015 Entendeu? Aqui a gente também marca nossas peças Geralmente é RP, retifica projeto O nome de quem retificou é uma letra Significa quem retificou E a gente põe a data também Pra gente saber quando vier um cabeçote Ou às vezes eventualmente acontece de dar alguma coisa A gente olha ou um cabeçote que veio velho Exato Então, a galera que quiser ver esse vídeo aí Da desmontagem que eu falei pra vocês do motor do boi Onde a gente tem todo esse diagnóstico do que já Do que levou ele a comprar esse motor aqui Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste lá agora, tá? Então, ó, só pra você saber, Jair O boi já comprou kit de correia dentada Kit de junta completo do motor Pra ir adiantando algumas coisas Uma revisão comum Porque se esse motor estiver bom na hora que a gente abrir A gente vai descobrir no meio do vídeo Isso Se esse motor estiver bom, não vai fazer nada, viu? Vai ser igual com o chulé, velho Anel, bronzina Fecha Mostra a unidora pra ele E já era Pau no gato, velho Limpinho, novo, tudo bonitinho O boi comprou tampas novas, ó Pra vocês verem Essas daqui são de plástico O boi achou aqui na internet, ó Se liga, as tampas de alumínio, velho Muito melhor Tá vendo? E já vem com o defletorzinho aqui embaixo, ó Então, coisa chique O boi não tá Não, tá gastando dinheiro aqui Mas ele vai ter um carro de respeito A hora que ficar pronto, velho Vai, vai ficar legal Vai ficar legal Bom, vamos partir pra desmontagem aqui? Bora lá Então vamos nessa, Jairinho É nóis Galera, o Jairinho achou outra indicação da retífica aqui Pode ter sido a mesma retífica Mas é muito comum Quando o pessoal vai desmontar Eles terem medo de inverter Essas duas partes aqui do comando Aí eles marcam aqui um E e um A Admissão e escape Vou mostrar pra galera Tá vendo? Que é pra ter certeza que não vai Não vai confundir um lado pro outro Aí, ó Bom Coisinha besta, né, Felipe? Vamos dar uma olhada Se o motor já foi feito Se ele foi bem feito Ele vai tá ok Se não Vai precisar da retífica projeto Pra salvar mais um motor aqui Não tá fácil Tá fácil, vamos lá Eu gosto do Jairinho Porque ele goza dessas lasanhas Eu gosto Tipo ele faz esses bagulho aqui com gosto Tá ligado? Ele vê isso aqui e fala Não, se tiver ruim A gente já põe os pistões do EC5 Que tem mais taxa Ó Aí tem o lance dos comandos Eu não lembro aquela receita agora Que é muito confuso Eu sei que acho que é o comando de escape desse Você põe na admissão E o comando de admissão do EC5 Você põe no escape desse É uma confusão assim Mas, meu Tem um monte de receita maluca Tem um monte de receita doida Bora Vamos mexer Bom, galera Já desmontamos aqui as tampas de válvula E o Jairinho vai ter espaço Se o motor tá virando Que essa é uma coisa que a gente não sabe Né, Jairinho? Tá bem leve até Pra falar a verdade É, deve estar com bastante folga Por isso que tá leve Sem compressão Isso daí Tá funcionando Bom Não travado não tá Já é um bom indício Já é um bom indício Se o motor não tá travado Já é um bom indício Correia dentada também Não parece ser aquela correia de 20 anos Não Parece que até já foi trocado Né Já Ela não tá Gasta ainda por fora Aqui, ó Quando você começa a ver a marcação Aqui que ela ainda tem A vida dela Mas a gente vai trocar Kit de dentada vai trocar Bomba d'água vai trocar Né Bomba d'água aqui A hora que a gente tirar Vai tá Eu acho que vai tá Ó A gente tirou aqui, ó Carcaça da É Isso aqui é carcaça de água Né Que vai a válvula da termostática Fica aqui, ó Desculpa Não sei Fica aqui, ó Tirei E O que a gente notou? Não tem válvula termostática Tá vendo? Bastante, bastante cola aqui Bastante, bastante cola Ou seja Esse carro já devia estar aquecendo E Já foi Já tinha sido feito uma gambiarra Cola Conta a cola, sabe? Já tinha sido feito a gambiarra aqui Pra andar sem a termostática A gente vai deixar zero Boi Tá tranquilo Ó Chama uma solda nesse suporte aqui Que parece Ou é de alternador Ou de ar-condicionado A gente vai descobrir Só mais pra frente Até agora Nada que Condene o motor, né? Bom, vai sair a bomba d'água, hein Agora Bomba d'água Nossa Passaram cola aí, hein Jair Pior que eu não tenho muito apoio Não? Não É só na engrenagem Você tem um martelo? Martelo a gente acha A gente não vai usar Essa bomba d'água, né? Aqui, ó Vai na pera Tem coragem? Você acha que esse daqui É do jeito que o Koala gosta Ó, tem esse aqui também, ó Não, esse aqui não faz nada Isso é bom Nossa, o bagulho tá chumbado aí Caraca Caracas Não tem canto vivo Isso é ruim Tem canto vivo Isso é linguagem de retífico Agora vai, né? Ixi Caramba, só porque eu ia filmar Porque era tranquilo Caramba, só porque eu ia filmar porque era tranquilo Com uma pontinha Com uma gaciada Pra gente tentar bater A chave é muito curvada Não, é muito curvada Quer tentar fechar tudo aí? Cuidado aí Caraca Caraca Como apanhar de uma bomba d'água A primeira vez isso, velho Eu nunca vi isso, velho Na vida A gente tomar surra de bomba d'água pra tirar Eu vou deixar de ser laçado Já aconteceu aí, Fernando? Com você? Não Ah, de vez que o negócio Ela vai sair, né? Deve ter dois passos pra trás aqui Se pega na vista, menino Saiu? Nada Aqui ela tem um vinquinho Tem um vinquinho aí, né? Será? Vamos ver Mano, saga para tirar a bomba d'água Do carro Mano, o bagulho quebrou E não saiu, se liga Nossa Que beleza, hein? Quando seu mecânico cobrar bem caro na mão de obra da troca da bomba d'água É, você vai entender Você não julgue ele Ah, continua quebrando o ar Não dá mais É, tinha um vinco ali Ah, vinco ali Aqui tinha Ela estava um pouco sobressalente Aqui nessa parte do bloco Mano, a primeira surra de bomba d'água que a gente tomou na vida Ela nasceu aí A gente dá um jeito de arrancar ela daí Vamos tirando o resto enquanto isso então Ih, Jairinho, cuidado aí Eu acho que está saindo Está vindo, está vindo Cuidado aí Não, está saindo Está girando Agora você me entortou o rotor É, dava até para ulcer daquele jeito Mano, parece obra o bagulho, velho Está parecendo obra aqui Nem mexeu? Não Não, mano Pior que não Mano do céu, velho Nunca vi um bagulho desse nível, velho Vamos tentar arrancar o resto das coisas Depois a gente tenta tirar ela de novo Bom, fomos vencidos Vamos deixar para depois Você quer que eu desista mesmo? E aí, vai desistir mesmo, por enquanto? Não, não desistir não, calma Pensar em uma autoestratégia Só tinha um apertado, Jairinho? Só, pegou? Estou um pouquinho Olha a chavinha que o Jairinho está soltando O Kuala já até zoou ele aqui Falou, vai soltar com essa chavinha? Aí eu nem falei nada Aí só soltou Só soltou É que tem uns que me arrumas Estava fácil Eu falei, ah, vamos ver Vai aqui, né? Soltinho já Bom Mostra a cola aqui para a galera Você liga Essa cola aqui, ó No cabeçote É, isso aqui não se faz Não, mas isso aqui eu acho que começou a vazar E ele veio com uma cola Ele veio com uma cola e passou o dedo aí Ah, para resolver, né? Ia resolver isso Resolveu para caramba Resolveu para caramba Continua tudo melado aqui Olha o óleo escorrido aqui Bom, daqui a pouco sai o cabeçote Mano, vou falar Não tem óleo na vela A gente já deu uma olhada aqui O carro parece legal, viu? Até agora Até agora Eu vou falar, hein, mano? Até aqui eu estava falando para ele Não está muito carbonizado nem nada Porque o mundo está bem limpinho Apesar que a gente não sabe quanto rodou Depois de ter recicado É Pedindo licença aqui rapidinho, galera Só para passar um anúncio para vocês Vocês podem ter um mini de 70 mil reais Por 49,90 Quer saber como? Corre aqui na descrição Tem um link lá E responsabilidade, hein? Bora, valeu Momento é Saia o cabeçote Será que vai ser fácil? Vamos ver, né? Se eu conto de cola A corinha aqui vai te dar uma Opa Mais fácil do que Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tinha uma melequinha aí, né? Tinha uma melequinha Parece que estava misturando, hein? Mas eu acho que ele não voltou muito tempo Depois de ter feito, não Porque olha aqui, ó Você vê que a junta Ela quase não grudou na Você ainda consegue ver até a marca da planer Da última retífica É, né? Tá vendo? Ele não deve ter funcionado por muito tempo Depois de ter retificado Não, e a junta Olha como ela está saindo É, fácil É, fácil Ó, a gente já planei nesse bloco Isso aqui é bom guardar Isso aí é bom guardar Ô, Jairinho, eu estou achando que eu vou fazer O-ring aí, viu? O-ring? A gente já pode fazer aquele teste lá que a gente estava conversando mais cedo É verdade, hein, Jairinho? Nesse aqui dá pra fazer? Mesmo quando é próximo? Eu acho que dá Acho que dá Uma máquina que vocês têm aí Fazer um O-ring by Jairão Vai ser o cobaia A gente compra uma junta de chapa Já monta aqui com a junta de chapa É de aço Daí que usa Quando usa esse O-ring de fio? Usa de aço Usa de aço normal Daí não é papel igual o sapinho Não, não É de aço É que o do sapinho Na verdade Ele usa um anel torneado E a de papel Ela às vezes nem chega a encostar, né? Sim A outra você usa junto a original E aí ela só pressiona É, a de papel é só pra galeria de água É isso E aí? Na cara e na coragem, Jairinho? Podemos ter Como é que tá aí? Olha, visualmente eu não tenho muito desgaste de cilindro não Você vê que não tem calo Esse aqui tem um pouquinho mais de calo Esse aqui tá mais tranquilo Sentiu? É Esses dois aqui, pelo jeito, ó É, esses três Esse daqui que eu tava melhorzinho Mas eu acho que ainda assim Bom, vamos medir Mas aparentemente Você vê que o cilindro não tem risco Não tem nada Assim, para desgaste natural mesmo Sim Entendeu? Nada de outro planeta Vamos nessa Então, vamos continuar Aí, o motor tá funcionando Bem ruim É Bom, o Koala deu umas porradas aí Deu uma brechinha lá na bomba Vixe, Maria Que brecha, né? Eita p*** Vai ter que ir arrancando ela assim Tá ligado? Você quebrou um bagulho que não precisava Quebrou um bagulho que não precisava Ele arrancou um suporte de alguma coisa Aqui, ó É Parafuso que se gravava a capa da correia É Mano, a saga da bomba d'água, velho Ele sai Ele vai cair de costas Vai Continua gravando que dá uma... Mano, como que é isso aqui? Porque você tá ligado? Você não tá tirando aqui ela, né? Ela encaixa lá dentro, né? É tipo que tá quebrando a borda dela, né? Bagulho estranho Eu quero saber que cola é essa que usaram aí Pra gente poder comprar O nome dessa cola deve ser corrosão É, pode ser Mas, meu, não sei não, viu, Jair Será que essa bomba parece tão velha lá por dentro? Fiz aqui, ó Que nem a gente tá falando Tinha cola no cabeçote Aqui o cárter, você vê que tem resto de cola pra caramba no cárter Sim Ali deve ter cola pra caramba Deve O cárter tá solto se quiser tentar Ó, já vamos aproveitar aqui pra mostrar o... Você já soltou aí desse lado? Já, soltei todos aqui É cola em algum lugar aqui É cola Cola do lado de cá Na escola Tadam Que nojo Que nojo Uma borrinha, hein, aí no final, hein? É, um pouquinho Uma boa borrinha aí embaixo Mas ainda assim posso falar que eu não acho que tá tão feio quanto eu esperava? Sério? Alguém já mexeu aqui, já Engraçado, né? Tem um track track aqui na borrinha, né? Alguém deve ter desmontado pra limpar o pescador Em alguma manutenção, quando tirou o cabeçote Porque o que acontece? Esse pescador aqui você não tem muito acesso Então às vezes você solta essa abinha aqui Ele sai essa tampinha e fica só a tela Só a tela Aí você limpa, põe, monta tudo de volta Alguém deve ter feito isso Deve ter feito É Pelo ano do carro, vamos combinar que até que tá uma manutenção Até que não tá tão ruim Sim, plausível, né? Poderia tá pior Exatamente Vou continuar desmontando Tem sensor de nível já, pelo jeito E continuamos com a bomba d'água presa Bom, soltando a biela aqui Tá chegando a hora da verdade Vamos ver Começa assim Meio escada, né? Meio feia, né? Se for standard, né? Ah, tá feia Mas não tá horrorosa, né? Eu já vi bem pior Mas não tá pior A medida dela Eu acho que ela é original Porque eu não tô vendo medida nenhuma aqui É, valentemente original Pelo menos também não vira standard Exato Mesmo que tenha que retificar Vai no máximo 0,25, né? É Opa Quem tá? Tem alguém que tá desbielando aí Que a gente vai ver O Fernando O Fernando desbielou ali, velho Não Olha que delícia aqui Nossa, o óleo É, agora sai tudo Caro de óleo, né? Isso aí Mesmo os pistões que estão no Lelec É? Mesmo os pistões que estão no Lelec Receita maluca, mas O legal é que se um dia quiser pôr um 16 bala no Lelec Aí, ó Dá, né? Já saiu que dá Já tá com o seu certo Já saiu que dá Os anéis não dá pra ver Que tá tudo coberto de óleo Mas dá pra gente ver A gente vai conferir medida e ver Acho que tá tudo no mesmo Mesmo padrão de bronzinha Deixa eu ver Então vamos misturar as capas de Biela Que senão não serve mais Não estão ruins, velho, assim Já aqui também? Não Põe pelo menos um no lugar Aqui Ó Pra não perder Pior que eu tô numa agonia aqui Porque eu mandei lavar os meus tendis de serviço Aí eu tô com o tendis de passear Caramba, é branco, Jairinho É, o que eu Eu sempre quis ter um sapato branco Tudo mecânico acho que sonhou em uma vez E não tem um sapato branco Mano, mas já não tá tão branco, Jairinho É, porque eu tive que trabalhar hoje já com ele Ah, Jairinho Se colocasse qualquer outra coisa Se comprasse uma Havaiana, mano Pra trampar, velho Não pode, mano Galera, por favor Sapato de trabalho pro Jairinho aí, né Vamos trazer aqui Ele falou que quem trouxer um pra ele Ganha água de coco Qual o número? Você calça, Jairinho? Qual o número? 42 42 Ele paga uma água de coco aí Pra quem... Água de coco eu pago Pra quem trouxer um sapato de trabalho pro Jairinho, velho Que ele tá precisando Pode ser usadinho, né Mas vai tá lavando Usadinho bom Bom, o que notamos aqui, galera Sem problemas graves, tá? Não tá lindo, maravilhoso Mas é bom que parece standard Aí o lance aqui é uma retífica E025 Tá lindo pra esse monte Bom, galera Tiramos os mancais aqui, ó Vira o único que tá feio aqui, ó Que tem um degrauzinho aqui, ó Da frente é o que mais tá riscado De resto Mas ainda assim Eu acho que pega E025 tranquilamente Vou medir ele pra ter certeza Que ele tá standard E aí Tá fácil Pau no gato É que nem eu disse É um motor assim Pela idade Pode-se dizer que tá bem justo Tá bem justo, né E a bomba d'água continua aqui, galera E a bomba d'água continua lá É, aquele ali só mesmo Vai lá, Jairinho Manda a barba Vou mandar a lavagem pra gente medir ele Bom, mais marretadas aqui Parece que agora vai sair a bomba d'água, Fernando Não Mano Ela quebrou inteira já, mano Saiu Saiu Tava soldado aqui Tava soldado aqui, velho Isso é louco Tava soldado aqui Com o rosão mesmo? Com o rosão Como você falou Essa bomba d'água aí é capaz de ser original, hein, Jairinho Pega ela ali Rapidão, só pra nós mostrar ela, por favor Mostra aí Tá louco Nossa É, isso aqui é original É que ela entortou, né Nas pancadas, né Entortou na pancada Quando eu dei aquela pancada Mas olha como ela tava corroída, Jairinho É Esse bobear era original Nunca trocou, mano Bem provável Bem provável Bom Guarda ela que você vai usar de novo, né É, vamos reaproveitar Dá uma lavadinha só Bom Tá lavando o virabrequim Aí agora é só esperar lavar o vira A gente vai passar a ter uma noção Acho que vou pedir pra lavar um pistão também Pra gente ver a medida, né Boa Galera, escrevam aí nos comentários O que que vocês... Primeiro, não esquece de ir aqui na descrição Primeira coisa Vai na descrição Segue o canal da Retífica Projeto Certo? A montagem desse motor vai acontecer no canal da Retífica Projeto A desmontagem é no canal da Autosuper A montagem vai ser lá É... Vamos ver O que que vocês acham aí Esse carrinho aqui Feito o Retífica, tudo certinho Um quilinho de pressão Quanto vocês acham que vem, hein Vou falar que vai ficar divertido Porque o carro não pesa nenhuma tonelada, hein Vai As piradas já fica divertidas Já fica, né Vai manter o câmbio do mil? Vai manter o câmbio do mil curtinho Ah, é carro da maldade Não é carro de bandy cup Eu falo que o carro aqui de cidade Ele dá cor em muito carro Com o dobro da potência Com o dobro da potência, né Vai ficar legal Olha o dono do carro Veio ver o carro Não aguentou Veio trazer peça Queria saber se... Como é? Veio ver o carro Veio ver o motor, né Caralho Pode ter batido tanto no motor Que eu tive que vir ver, velho Nossa, velho Pode tirar aquela bomba d'água, senhor Bom É... Pistão Standard, você acha? Standard Pistão Standard Já mediu Agora vamos medir a folga do bloco Vamos rezar Pra ver se vai um kitzinho de anel só, hein Sem gastar com pistão, hein Vamos lá Se for isso Sete centésimos de folga Sete centésimos de folga Mais sete do pistão são quatorze É muita coisa É muito de folga O ideal seria no mínimo, no mínimo ainda assim Fechando o olho e jogar um pistãozinho novo Um jogo de pistão novo e aí, aí que nem falei Fecha o olho pro cilindro Segundo dá treze Em cima O ideal é passar quatro Embaixo três É, treze é... Treze é ruim Três e meio Terceiro dá seis em cima Três no meio E um embaixo O quarto dá cinco em cima Dois no meio E três embaixo É Joguinho de pistão novo Não vai ter jeito Mano, já tá aberto É melhor fazer agora Do que depois a gente ter que arrancar o motor fora Aí entra naquele ponto também Já que a gente vai pro pistão novo Não valeria nem a pena manter o pistão Standard Também não Tem todas as máquinas aqui Então já vai fazer o 50 e sucesso Exato Fica até mais legal Mais legal É mentira É... Vamos fazer 0,50 aqui O pistão Vira, já tem alguma notícia do Vira? Cadê o... O Vira tá aqui Ó, vamos ver Notícias do Vira Vira que nem a gente já falado Ele tem uns risquinhos Certo a retificar Engraçado que ele tá mais riscado de mancal do que de biela As bielas tá mais bonita que a parte de mancal Engraçado, né? Geralmente é o contrário, né? Geralmente é o contrário, exatamente Mas você pega esse primeiro e esse último mancal são os piores Se você olhar aqui o uso do meio, ó... É, passa a ponta da unha Passa aqui ali, ó A ponta da unha Você sente com a unha, ó... Sentiu o degrau? Sim Mas o legal é que o Vira é standard, né? Isso é bom Porque se ele fosse um 0,25 pra meio, pra turbo, dá Mas aí é bom não usar, né? É bom não abusar daí na pressão Agora aqui... É de boa Aí você já me traz platôro e embreagem pra me fazer o balanceamento Já que eu tenho tudo aqui, volante, polia, tudo E aí a gente já faz o balanceamento e vai ficar... Sim Embreagem eu vou pedir lá e eu te mando a embreagem Ah, não A embreagem eu vou pedir, vou mandar pra Desplatec e depois mando pra cá Tem que pegar o catálogo Tem que pegar o catálogo Tem que pegar o catálogo pra mim Vou pegar o catálogo Está em standard com 4 centésimos de folga 4 centésimos de folga Biela Biela 4 centésimos de folga numa biela é muito... É pouco? Não É bastante, né? Já é uma folga considerável Aqui já dá 5 nesse folga 4 e meia É, tem jeito Tem que aproveitar que agora o motor está desmontado e é hora de fazer Se montasse esse motor lá ele ia funcionar? Até ia, viu? Vou te falar que eu já vi motor... O do Gol Chulé estava pior Ele estava funcionando lá Então até ia funcionar, mas mano É aquele negócio, é pra montar uma vez só, velho O motor já está fora Faz o bagulho certo, resolve E já era Mão cota dando 4 é 5 centésimos de sombra de folga Também é bastante Tá bem descadado Não, mas isso aí o Jair vai pegar por aí É assim mesmo É isso aí 5 centésimos de folga Esse aqui já dá 6 Dá 6, é bastante Bastante Medi o total aí? Medi 5 a 6 de folga É... Standard é 45 BS E 50... E mancal 49,96, né? Isso aí Tá folgado, 5 centésimos de folga Tudo standard Perfeito 0,25 já era É uma primeira retífica É uma primeira retífica É como se fosse um motor zero Acho que a retífica maior que esse carro sofreu mesmo Que a gente viu lá Aquela marcação era do cabeçote só Você chegou a mostrar pra eles? Não, essa ainda não tem O que é suspeita, galera É que provavelmente ele estourou a correia dentada E aí, ó Ele e as válvulas bateram no pistão Você tá vendo que você tem 4 marquinhas aqui, ó E aí esse deve ter sido o motivo desse cabeçote ter saído a primeira vez Exato Ele não deve ter queimado junto Ele não deve ter dado nada Por isso até que a correia dentada é meio que nova Exatamente Ela tá bem nova, né? Exatamente É mais uma coisa que justifica a correia nova Então Lembra que eu falei que o cabeçote parente é que não sai não tem tanto tempo que rodou? Exato E, mano, o cara fez isso e não trocou a bomba d'água, velho Só não trocou porque ele não conseguiu tirar Não, pra perder o motor, mano E ó que eu já vi, galera A bomba d'água trava E aí, como ele é ligado direto na correia dentada Aí já era Regaça tudo, né? Regaça tudo Então, beleza Tamo fazendo o certo aqui, galera Então, se inscrevam no canal da Retifica Projeto A gente volta com o próximo vídeo com o motor montado Lá na AutoSuper, colocando o motor no lugar E fazendo algumas adaptações lá Que a gente já sabe que vai precisar fazer de ventoinha E uma cacetada de coisa pra depois vir a FuelTech, beleza? Então, quem quiser ver esse projeto desde o começo Clica aqui Spoils para os membros aqui Bolinha pra se inscrever no canal Tamo junto, é nóis Valeu, Jairinho Falou!